Queria andar lá na roça, pé descalço no chão A meninada espalhada, o amor na plantação Queria andar lá na roça, pé descalço no chão A meninada espalhada, o amor na plantação Lua, minha flor Lua, fruta, prata Se de noite você se esconde, meu amor não vem mais me ver Se de noite você se esconde, meu amor não vem mais me ver Se de noite você se esconde, meu amor não vem mais me ver Queria andar lá na roça, pé descalço no chão A meninada espalhada, o amor na plantação Queria andar lá na roça, pé descalço no chão A meninada espalhada, o amor na plantação Lua, minha flor Oh, lua, fruta, prata Se de noite você se esconde, meu amor não vem mais me ver Se de noite você se esconde, meu amor não vem mais me ver Se de noite você se esconde, meu amor não vem mais me ver